Olá pessoal, tô pó gente, tô pó. Ai, 3 quilômetros e 55, tô muito cansada. Eu tô muito cansada porque eu fiquei um tempo sem fazer esteira, né? Olha como dá um efeito. Ai, tô exausta. Bom gente, eu tô contando, contei pra vocês, né, daquele trabalho dos aplicativos. Eu parei, faz tempo que eu não entro lá, nos aplicativos. Eu não tenho vontade de entrar. Aquele trabalho que eu tô fazendo, né? Dos aplicativos de relacionamentos. Ai, meu Deus, é um drama, viu, pra eu entrar. Eu não tenho vontade de entrar, realmente não tenho, eu tenho que admitir. Mas eu acho que dá pra fazer um trabalho bem legal, tá? Eu vou ficar um tempo. Mas eu sei que tem um monte de homens lá querendo conversar. Eu não sei. Realmente é meio louco, né? Eles querem conversar, sabe? Mas realmente eu já sei o que eles vão falar, entende? Então, é muito entediante, né? Eu não tenho muita paciência, mas eu acho que meus anos de artes marciais e meu convívio muito com os homens, muito tempo, me tirou paciência com eles. Realmente eu não tenho muito nem com homem nem com mulher mais. Eu não tenho muita paciência mais, sabe? Realmente. Então, mas eu tô com uma ideia. Eu vou ter que ir até o fim, tá? Agora vê se pode naquele aplicativo dos coroas. Deus me livre. Eu não me indico pra ninguém, tá? Entrou um homem com 62 anos lá que eu vi. Ai, não vou nem conversar. Deus me livre. Que é um ancião. Deus me livre, né? Já tá difícil entrar, né? Com gente nova. Ai, calma e velha. Deus me livre. Ninguém merece. Ah, não. Tô fora. Desculpa. Respeito. Mulher que gosta, boa sorte. Tô fora. Eu não tô procurando ninguém, né? Tô fazendo trabalho. Só que eu tenho que viver o personagem. Tá com um pouco de dificuldade de viver. É meus anos de artes marciais. Me deu uma overdose. No convívio com homem, tá? Acho que eu me cansei. Me enchi o saco. Eu preciso, sim, de uma desintoxicação. Mas eu tô com uma ideia. Eu tenho que ir até o fim. Né? Eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que ver se eu encontro alguém razoável. Que eu vá me interessar. Muito difícil. Não vou. Mas é um, pelo menos um razoável. É que tem pra conversar, pelo menos, né? É, pra conversar só. E eu queria filmar. Eu queria filmar pro canal, né? O encontro da guerreira com o homem do aplicativo. Eu acho que ele não vai gostar. Mas eu queria filmar. Acho que ia ser muito legal. Gente, eu vou colocar aqui no canal. É, eu não tô procurando ninguém, claro. Eu não tô interessada no homem relacionar com ninguém. Muito menos de aplicativo, né? Tô fora. Eu sou uma pessoa super cuidadosa. E extremamente seletiva. Então, é difícil o homem me agradar. Pra eu me relacionar, nossa senhora. Eu só se for um, né? De outro planeta. Mas assim, ia ser muito divertido. Eu filmar pro canal. O encontro da guerreira com... Um homem do aplicativo, sabe? É, eu tô com essa ideia. Eu tô mais enlinada com isso pra filmar do que mesmo pra encontrar. Ah, não. Mas primeiro eu tenho que encontrar, né? Uma pessoa que seja razoável. Que dê pra trocar uma ideia, né? Inteligente. Que é muito raro. Ixi.